Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme, estou aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas da disciplina Teoria da Educação de Surdos, vinculado aos estudos surdos, ok? Agora daremos início à unidade 2, onde focaremos no tema Teoria Crítica. Então agora iniciaremos a nossa unidade 2. Anteriormente faremos uma revisão da unidade 1. O que aprendemos? Na unidade 1, nós aprendemos sobre as teorias que se desenvolveram na educação do surdo, as transformações, as modificações nas teorias, tendo como foco aqui primeiro a perspectiva sobre a surdez, depois métodos educacionais e o terceiro o currículo na educação dos surdos. Bom, esses três conteúdos estão vinculados à educação dos surdos, então precisamos nos ater a essas teorias que se desenvolveram para que possamos fazer reflexões sobre essa temática, ok? Bom, também vimos na unidade 1, você já aprendeu sobre a teoria tradicional, este é o sinal. Nessa teoria, nós temos o que? A perspectiva sobre a surdez e o surdo, então aqui o surdo é tido como doente, deficiente, inferior, que lhe falta algo, que não há algo, gerando assim o audismo. Nessa teoria, os surdos, eles devem copiar o modelo dos ouvintes, eles são influenciados pelos ouvintes, a imposição dos ouvintes sobre os surdos. Também no desenvolver dessa teoria, no que tange a educação dos surdos, tem como foco a oralização, a prática da audição, o treino. E ali, no contexto escolar, o foco é na oralização, na fala e não nos conteúdos. Por que esse foco na oralização? Por que? Pense-se que deve haver uma uniformização, uma homogeneidade, os surdos devem se igualar aos ouvintes. Essa é a teoria que embasa a educação dos surdos, onde eles são obrigados a oralizar, a treinar a fala. Temos também o currículo direcionado ao surdo. Aqui, na teoria tradicional, o conteúdo, o currículo dos ouvintes é extenso. E quanto aos surdos, o foco ainda continua sendo no tratamento, na oralização, na audição, o audismo. Então, o currículo ali para os surdos é reduzido no processo de ensino. Isso acarreta prejuízo. Com isso, o surdo sempre fica atrás. Os ouvintes sempre aprendendo, passando o processo de aquisição, e os surdos não, ficando atrás desse processo. Não tendo consciência da sua cultura, da sua capacidade. Na teoria tradicional, a marca prioritária é que o surdo é inferior ao ouvinte. Onde? O ouvinte influencia o surdo. O ouvinte serve de modelo, ele está acima do surdo. Essa é a perspectiva sempre. Ok? Então, estudamos na unidade 1 sobre isso e agora finalizamos. Agora daremos início a unidade 2. Pergunto a vocês, a teoria tradicional, ela é boa? Ela é adequada para os surdos? A oralização favorece o desenvolvimento do surdo? Então, nas décadas de 1960, 70 e 80, então tivemos esse período aqui, onde a teoria tradicional fracassou. Por quê? O foco na oralização para os surdos acarretou prejuízos para este. Crianças surdas oralizadas, elas não estavam se desenvolvendo. Pelo contrário, isso não foi bom. A oralização não garantiu qualidade e sim trouxe prejuízos. Tanto para as crianças, quanto para as famílias. Temos também o segundo item, multiculturalismo. Vou explicar para vocês posteriormente. Temos também o desenvolvimento da cultura surda, a disseminação dessa. E temos a língua de sinais, o reconhecimento, a aceitação dessa língua. Então, esses quatro itens influenciaram para o fracasso da teoria tradicional. Bom, primeiramente, temos aqui metodologias direcionadas ao ensino dos surdos, porém, utilizando a oralização. As crianças surdas não desenvolviam a oralização de forma perfeita. Tinha as variações. Alguns surdos se desenvolveram, porém, a maioria não. Não conseguiram. acarretando prejuízos aos surdos. De acordo com essa teoria, os surdos não se desenvolveram como os ouvintes. Não desenvolveram a fala, nem a língua de sinais. E, com isso, eles tiveram prejuízos. Ficaram sempre atrás dos ouvintes. Também temos aqui o contexto escolar. Como se dava essa aprendizagem dos surdos, eles não conseguiam aprender, porque a imposição da oralização os prejudicava. Era angustiante, porque eles não desenvolvia. Não adiantava nada a oralização. Então, foi necessário uma nova teoria que substituísse a tradicional. Então, temos aqui o segundo conceito. Multiculturalismo. E o que seria? Bom, estudos, pesquisas descobriram que as pessoas têm culturas diferentes. Têm suas especificidades culturais. E isso é importante. É preciso que haja contato entre essas culturas. Interação. Surgiram também os estudos culturais. O autor Raul, este é o sinal, em seus estudos sobre multiculturalismo, mostrou a importância, a relevância de se respeitar essas diferenças culturais, bem como a aceitação. Então, esses estudos nos auxiliou a reconhecer e aceitar a cultura surda. Bom, também em meados de 1970, 1980, houve a disseminação de comunidades surdas, as interações entre essas comunidades. Houve o contato entre essas comunidades. E isso foi ótimo, porque fortaleceu a língua de sinais, bem como a cultura surda. E onde prioritariamente foi fortalecida em associações, em escolas de surdos, começou a haver a interação, o contato entre surdos. A prática da alteridade, um se colocando no lugar do outro, através das interações. E isso foi importante para o desenvolvimento de identidade surda, orgulho surdo, da língua de sinais e da disseminação, bem como do fortalecimento dessas comunidades surdas. Bom, tivemos as associações de surdos, as comunidades surdas, os movimentos, as lutas pelos direitos, pela cultura surda, pelo direito à língua de sinais, pelo direito ao ensino de forma proficiente, do respeito à cultura surda, do respeito à língua de sinais da criança surda, dentre outros. Então, esses contatos foram muito importantes, mostrando a inviabilidade da teoria tradicional. Assim surgiu a nova teoria. As línguas de sinais deram início ao seu processo de reconhecimento como língua. Então, ela foi reconhecida como língua, valorizada em sua estrutura sintática e outras. Quando falamos da teoria tradicional, lembra da proibição da língua de sinais? Mas essa língua não desapareceu. No contexto escolar, foi proibido o uso da língua de sinais. Era necessário que se oralizasse, mas os surdos, de forma teimosa, continuou, em outros espaços, a utilizar a língua de sinais. Então, em grupos de surdos ali, utilizavam língua de sinais às escondidas. Em associações, surdos adultos utilizavam a língua de sinais para se comunicar. E com isso, a língua de sinais nunca desapareceu. Houve a proibição no contexto escolar, mas tudo bem, em outros espaços, utilizava-se a língua de sinais. E essa língua foi ganhando força e se disseminando. Vejam a imagem. Então, temos aqui, duas crianças surdas em um contexto escolar, na teoria tradicional. Com a utilização de fone, o treino da oralização, as mãos para trás, amarradas. Vejam, aqui está vinculado a SL, a língua de sinais americana. Ali, não utilizavam a língua de sinais, mas em outros espaços, as escondidas utilizavam. E isso lá nos Estados Unidos. Então, aqui nós temos a Libras. As línguas de sinais, elas não desapareceram. Elas ganharam forças na comunidade surda, através do contato entre os surdos, crianças surdas, através do contato com seus pares, através da língua de sinais. A teoria tradicional, ela tinha falhas. E não foi bom para o desenvolvimento dos surdos. Trouxe prejuízo pelo fato de ser cobrada a oralização. Então, começou os estudos a respeito das diferentes culturas, a aceitação do diferente, de outras culturas. E isso fortaleceu o desenvolvimento dos surdos. Por quê? Através de associações, houve interações por meio da língua de sinais. E com isso, foi reconhecida e aceita a língua de sinais, como língua, através de cobranças, lutas. Então, tivemos aqui essas fortes influências para a desestruturação da teoria tradicional. Então, surgiu outra teoria substitutiva para o ensino dos surdos. Vamos ver qual. Essa teoria, ela se opõe à teoria tradicional. Então, a teoria crítica tem outra visão. De acordo com essa teoria, o aluno tem suas especificidades, suas diferenças, suas variações. E devemos respeitar, respeitar a cultura de cada um. De acordo com essa teoria, é necessário que se estimule a integração e a convivência de diferentes culturas. Nessa teoria, a escola, ela não deve levar em conta somente uma cultura. Deve estar aberta às diversidades culturais. E as interações dessas culturas, de acordo com essa nova teoria, a teoria crítica. Agora, faremos uma comparação. Temos a teoria tradicional e a crítica. Na teoria tradicional, o surdo é tido como deficiente, doente, inferior. Na teoria crítica, o surdo é diferente, tem sua cultura. Na tradicional, não aceita a cultura surda. Para eles, não há cultura surda, há uma cultura homogênea. Já na crítica, a aceitação pela cultura surda, percebe de forma positiva essa cultura. Na tradicional, é proibido o uso da língua de sinais. E já na teoria crítica, existe a abertura, a aceitação para o uso da língua de sinais. Perceberam? Essas duas teorias são opostas, diferentes. Correto? Mas, bom, na teoria crítica, nós temos o estímulo, a integração entre surdos e ouvintes. Há o estímulo a essa relação. A cultura surda é aceita, respeitada, valorizada. E temos também, a relevância, a importância dada à língua de sinais. Aqui ela começa a ganhar espaço. Existe aqui a aceitação da língua de sinais. Essa teoria é boa, mas ela é perfeita? Não, vamos ver. Vamos ver. Ok, temos a aceitação da cultura surda pela escola, a aceitação da Libras, a aceitação do surdo. Porém, a visão ainda continua de que um é superior ao outro, que a língua oral é melhor que a língua de sinais, que o ouvinte é melhor que o surdo. Então, há essa aceitação da língua de sinais, sim. Existe a aceitação da cultura surda. Porém, o surdo, ele ainda não é considerado igual ao ouvinte. Há uma distorção ainda. O surdo ainda é inferiorizado. Ele é tido como inferior, como uma cultura menor. Que a língua de sinais é a língua da minoria, que, portanto, é inferiorizada. Entenderam? Então, a escola, ela começa a abrir espaços para a aceitação da língua de sinais, para o uso da língua de sinais, a aceitação do surdo. Porém, não vê os surdos e ouvintes de forma homogênea. Ainda há imposição ao audismo para com os surdos. A língua de sinais, a cultura surda, ela é inferiorizada. Na teoria crítica, nós temos três principais modelos educacionais. Temos a comunicação total, bilinguismo, escola inclusiva, a inclusão. Vou explicar cada um dos três. Na comunicação total, lembra que nós falamos, na teoria tradicional, do audismo, do oralismo, lembra? Então, aqui há uma inversão. Na comunicação total, o foco não é só na oralização. O foco é comunicar. O principal, mais importante, é comunicar. Podendo lançar mão da oralização, da língua de sinais, gestos, leitura labial, escrita, dança, dentre outros. Qualquer estratégia para comunicar pode ser utilizada e misturada. De forma que ocorra o estímulo para a comunicação do surdo. Quer seja com língua de sinais, oralização, dança, gestos. Qualquer estratégia pode ser utilizada, misturada. Aqui, o foco é a comunicação total. Mas, na comunicação total, ocorrem alguns problemas. Porque o foco primordial ainda é a língua portuguesa, a oralização. A língua de sinais, ela não é valorizada. Ela serve como apoio para o desenvolvimento da oralização. Então, o surdo, ele vai ter a língua de sinais somente como apoio para desenvolver a fala. A língua de sinais, ela não é reconhecida verdadeiramente. Ela é inferiorizada. É somente um auxílio para o desenvolvimento da fala. Então, continua ainda o português, oral, ainda superior. Um outro ponto, um outro problema. Na comunicação total, ocorre o bimodalismo. E o que seria o bimodalismo? Seria a utilização da língua oral e a língua de sinais. Ou seja, sinalizando e falando a língua oral ao mesmo tempo. Percebam. Isso é um problema, porque temos a língua de sinais e a língua portuguesa. Cada um com sua estrutura sintática. São estruturas diferentes. Então, não podemos misturá-las. Como fazer isso? Como fazer isso? É impossível. Imaginem eu falando português e sinalizando com a mesma estrutura. Uma língua acompanhando a estrutura da outra. Ou vice-versa. A língua de sinais com a estrutura do português. Percebam que um vai influenciar o outro. E isso não é bom. Isso é ruim. Essa mistura de línguas, de estruturas sintáticas. Cada um tem sua estrutura. Então, é impossível essa mistura. Pensem a criança surda. Como ela vai adquirir uma língua? Sendo que existem várias línguas envolvidas ali. Uma influenciando a outra. Línguas misturadas. Como que vai desenvolver? Então, haverá interferência. Não será bom para o desenvolvimento desse surdo. Então, a comunicação total não favorece o desenvolvimento, não. Não favorece uma boa comunicação. As crianças surdas precisam ter acesso a uma estrutura sintática. E o bimodalismo não tem essa estrutura. Temos também o bilinguismo. Nosso segundo ponto. O que significa bilinguismo? É o sujeito surdo, que tem a L1 e a L2. A primeira língua, a língua de sinais. Sua língua efetivada. A língua materna. A língua a ser adquirida primeiramente. E a segunda língua, a língua portuguesa escrita ou oral. Isso é o bilinguismo. A existência de duas línguas. De acordo com a proposta bilingue, que iniciou com a teoria crítica, dá-se início a um processo, onde o surdo tem sua cultura, sua língua. E é necessário que ele adquira a língua portuguesa escrita como sua segunda língua. Essa é a proposta do bilinguismo. Mas, existem algumas falhas. Por quê? Existem algumas escolas que dizem ser bilingües, mas, na verdade, o que acontece? Não valoriza a língua de sinais como segunda língua. Essa língua continua inferiorizada. O foco é no português escrito ou falado. Então, há uma inversão. Algumas escolas se taxam como escola bilingüe, porém, não são. Continuam tendo o português como língua mais forte para a instrução. Existe ali a presença do intérprete de Libras, a língua de sinais, mas ainda de forma inferiorizada. Isso não é o bilinguismo efetivo. Então, a teoria crítica, ela inicia com uma proposta bilingüe, porém, não é efetivado, uma vez que a língua portuguesa ainda é superior à língua de sinais. A língua de sinais continua inferiorizada, controlada, sempre assim. Ok? Temos o terceiro modelo, que é a escola inclusiva. Começa o processo de inclusão a partir da teoria crítica. Aqui, há respeito às diversas culturas, à cultura de cada um. No contexto escolar, não faz distinção de pessoas. Temos ali vários alunos que se interagem, cada um com suas diferenças, e há o respeito, a interação. Essa é a proposta da educação inclusiva. Ok? Então, não há separação. Temos ali alunos que se interagem em uma sala de aula e há o respeito à cultura de cada aluno. Essa é a proposta. Mas, como se dá a inclusão para os surdos? Pergunto a vocês. Ok, temos ali surdos e ouvintes em um mesmo contexto, em uma mesma sala, mas há interação entre eles? Não há. Temos ali um grupo de ouvintes, um surdo é incluído e ele não consegue se comunicar. Não há contato. Ou se há, é pouco. Na escola inclusiva, o aluno surdo, ele é colocado ali, mas não há interação dele com os demais. não há relação, não há comunicação. Temos um segundo problema. É um problema sério na inclusão. Por quê? A língua portuguesa é que é utilizada no processo de ensino. Os materiais, livros, todos em português. Atividades, provas, todos em português. sempre há ali o português. Sempre se utiliza o português. E isso prejudica o processo de inclusão, a proposta inclusiva. Também temos a presença do intérprete de Libras. Pronto, problema resolvido? Não, não é bem assim. Nós sabemos que às vezes o intérprete não tem fluência, há falhas, e às vezes ocorre ali somente o processo de tradução do português para a língua de sinais. Mas e a preparação? Anteriormente, as aulas, os conteúdos, essa preparação para chegar na sala de aula não existe. Então, existe apenas o quê? Uma adaptação do português para Libras. e isso é ruim. Então, no processo de inclusão, ocorre o bilinguismo? Não. A língua portuguesa ainda é superior e a língua de sinais é inferiorizada. Na escola inclusiva, o que acontece? O que mais ocorre é as relações entre ouvintes, o uso da língua portuguesa, da língua oral, a escrita do português, as atividades, provas, livros, materiais, todos estão na língua portuguesa. E a Libras? Ela está ali inferiorizada. Ok, aceita-se a Libras, é o direito do surdo, temos o intérprete, mas o audismo continua acontecendo. Não tem o mesmo valor a Libras e a língua portuguesa. Não há interação entre os surdos e ouvintes. A cultura surda é inferiorizada, a língua de sinais também. Isso é o que acontece. E com isso, o surdo fica sozinho ali, alheio a tudo que está acontecendo. Não há contato com os ouvintes, não há interação. Continua ainda a inferiorização. Percebam, a teoria crítica, ela foi boa, teve um processo de desenvolvimento, porém, ainda acarretou prejuízo para os surdos. uma vez que a valorização, a superioridade, ainda está na cultura ouvinte, na língua oral, na língua portuguesa, ocorrendo ainda prejuízos, infelizmente. E quanto ao currículo no processo de ensino dos surdos? O que a teoria crítica fala? Então, falamos da inclusão, mas, e com relação ao currículo, aos conteúdos? São pautados ainda na cultura ouvinte, no português. Existe a tradução, a adaptação para o surdo, mas esse currículo, ele é organizado, pensado com foco no surdo? Não. O foco ainda é no ouvinte. Temos no currículo ali, vários conteúdos, que focam fortemente na língua portuguesa. Existe a língua de sinais ali? Não há. O foco é a língua portuguesa. Os conteúdos trabalhados nesse currículo, têm afinidade com os surdos? Não. As crianças surdas vão aprender a história do surdo, cultura surda, literatura surda, orgulho surdo, identidade surda? Não. Irão acompanhar os conteúdos para os ouvintes, direcionados ao ouvinte. Percebam, na inclusão, não há contato entre surdos e surdos. A presença de modelos surdos adultos não existem também. Se existem, é pouco. Falta esse contato, mostrar a identidade surda, cultura surda, temas relacionados aos surdos. Não há isso no currículo. Falta. Entenderam? Resumindo, a teoria crítica. Vamos fazer um resumo. Temos aqui a teoria crítica. qual a perspectiva dessa teoria para com o surdo? Que o surdo, ele é doente? Não. Nessa teoria, o surdo é diferente. Mas, tem o mesmo valor, o mesmo reconhecimento dos ouvintes? Não. Continua ainda inferiorizado. o segundo círculo. Nós temos ali o modelo educacional. Bom, aqui, aceita-se a língua de sinais, a cultura surda, a identidade surda, mas, os valores são homogêneos? Ainda não. os estudos se dão ainda através da língua do ouvinte, da língua portuguesa. Não há o foco ainda no aluno surdo. O foco é no aluno ouvinte. E quanto ao currículo? O currículo ainda acompanha a língua portuguesa, a língua dos ouvintes. Existe uma adaptação, a tradução para os surdos. Mas, a preparação, a organização para o surdo desse conteúdo, não existe, não há. Acompanha-se ainda os ouvintes. sempre. Isso é bilinguismo? Não, né? Percebam que, ao fazermos uma comparação entre a teoria crítica e a tradicional, a crítica é melhor que a tradicional, porque ali aceita a língua de sinais, a cultura surda, promove o desenvolvimento bem melhor que a teoria tradicional. Mas a teoria crítica, ela é adequada para o surdo? Ela está pronta para o surdo? Não. É preciso que haja transformações, correções. É importante que haja o estímulo para a valorização das duas línguas de forma homogênea. A valorização do surdo, do ouvinte, das culturas surda e ouvinte, que haja valorização, o reconhecimento, e ainda está faltando. Então, por isso, existem falhas, havendo necessidade de uma nova teoria, a teoria cultural. Na próxima aula, explicaremos sobre a teoria cultural. E começaremos as discussões a respeito da escola bilingüe, que é o que o surdo anseia, deseja, o reconhecimento da sua cultura, da sua identidade, da sua língua, a valorização da língua de sinais, que é a sua primeira língua, efetivamente. Ok? Na próxima aula, estudaremos isso. Então, caso tenham dúvidas, voltem à aula, vejam novamente, leiam o material, perguntem ao tutor, entrem em contato comigo, podem me perguntar que eu responderei. Ok? Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Neu